Finalmente o novo Kick'n'Chicken se revelou e nesse vídeo veremos o Kick'n'Chicken do mal E agora o player vai ter que escapar do Hang-Wang Pesadelo e de todos os Smiling Creators Será galera que o player vai conseguir vencer o Kick'n'Chicken do mal? Porque no vídeo anterior vimos o Mr. Delight quando o Dog Day ficou totalmente destruído Restando só a cabeça do pobrezinho do Dog Day E isso galera aconteceu bem na hora que o Kick'n'Chicken nos perseguiu Mas ele foi destruído pelo Mr. Delight Mas bem nessa hora algo inesperado aconteceu Porque o experimento 1006 levou o Kick'n'Chicken E a partir de agora vamos ter que vencer o Kick'n'Chicken Será galera que vamos conseguir vencer esse Kick'n'Chicken do mal? Porque para salvar o Dog Day vamos ter que derrotá-lo Mas depois o Hang-Wang Pesadelo vai também perseguir o player E todos os Smiling Creators irão cair como se fossem um exército de zumbis Então galera nesse vídeo veremos duas game fãs de Pop Playtime 3 A primeira do canal Pug-Hook na qual vai ser a continuação do vídeo de ontem O Kick'n'Chicken vai aparecer e vamos ter que lutar contra o Kick'n'Chicken do mal Na segunda game fã desse vídeo vai ter o Hang-Wang Pesadelo E o exército de Smiling Creators zumbi do canal Goodhook Vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição desse vídeo do Fabio Dark Então faz o seguinte agora, se você gosta de Pop Playtime 3 Deixe o like no vídeo, então clica no gostei Porque agora eu vou apertar o player Até remoto, play! Olha, começou O player tá ali galera Ele vai treinar mano Ali ó, um Stilig, uma nova arma Ele vai ter que procurar ó É um Stilig Vamos lá ó Ele vai entrar na sala, ok Ó, vai colocar a fita Vai aparecer ali o tutorial galera Do Stilig que ele vai ter que usar Pra lutar contra o Kick'n'Chicken Olha só ali ó Sling Shot Diz isso experimental É um arma experimental Pegue as bolas de tinta e atire no alvo Ok Olha, tá ali ó Tá ali ó Tá ali ó Pegou Certo, trocou galera Ele tem cinco munições O primeiro tiro acertou ali na Miss Delight O segundo tiro acertou no alvo Uou O terceiro tiro acertou ali ó No Bob Bear Hug Uou Mano, acertou lá atrás Só tem mais um tiro Catnap Certo, conseguiu passar ali no teste Ele está apenas treinando Escute Todas as câmeras e sua localização acabaram de desligar Alguém está vindo atrás de você Você precisa urgentemente encontrar um lugar isolado e se esconder Eu apago a luz e você apaga a lanterna E não se mexa Eu vou tentar entender o que está acontecendo para te ajudar Olha Ô, Kick'n'Chicken Kick'n'Chicken Apareceu ali Eu te conheço Você está em algum lugar por aí Você decidiu brincar de esconde-esconde? Bem Eu adoro você Eita, mano É o Kick'n'Chicken que está falando, doido Ele vai aparecer agora Ó, acertou o primeiro alvo Você é meu próximo prêmio Você não pode se esconder para sempre Um erro em sua captura Eu vou ali pegar a player Olha O Kick'n'Chicken está aparecendo Certo Atirou Apagou a luz Certo Ele está conseguindo escapar do Kick'n'Chicken Mas será que ele vai conseguir para sempre, galera? O Kick'n'Chicken pode aparecer a qualquer momento Para tentar destruir o player Ó, apareceu ali de novo Acertou o outro alvo Conseguiu apagar a luz Passou ali para dentro Um, dois, três Olhe para mim Dê alguns passos para trás Uou Galera, vocês viram, mano O Kick'n'Chicken apareceu bem naquela porta Deixa eu voltar aqui para vocês verem, galera Olha só Bem na hora em que o Kick'n'Chicken aparece Olha só Ó Vai ser agora Olha aí, ó Uou, mano Olha isso, galera Esse Kick'n'Chicken, mano Ele está muito assustador O player vai ter muito trabalho, galera E vamos ter que vencer esse Kick'n'Chicken Para conseguir salvar o Dog Day, mano Ele foi destruído Galera, deixa o like aí, mano Para esse Kick'n'Chicken Porque ele está legal Eu gostei bastante E também, né Para ajudar o Dog Day Quem for da tropa do Dog Day Comenta agora Tropa do Dog Day Que eu vou deixar um coração no teu comentário Vamos ver agora, mano Porque o player tem que vencer esse Kick'n'Chicken aí Olha Ó, o player conseguiu Deixa a caçada Eu vou lhe pegar Eu vou lhe pegar, player Uou, mano Ó, subiu a escada Ele ainda está com o Stilling Chegou nessa sala secreta Olha Galera, chegou ali, ó Onde está o Mr. Delight E a Poppy, mano Mas eu não estou ouvindo Onde que está o Dog Day Para onde será que ele foi? Começa a caçada Serga elétrica Está funcionando Não haverá convidados indesejados agora Boas notícias também O dia do Dog Day Eu mudei ele para o hospital Ah, galera O Mr. Delight falou, ó Ele colocou o Dog Day no hospital, mano Certo Ó, para encontrar um novo corpo para ele Vamos ter que encontrar um novo corpo para o Dog Day Primeira prioridade Observatório, desculpe Fui interrompido Encontrei informações importantes Do que está De onde está os brinquedos antigos Tem uma porta especial, adivine O que é atrás dele? O laboratório de protótipos As plantas do velho Luigi Não estavam mentindo Ah, eu sei como chegar lá Para entrar no Old Play College A Cabana Express Perto do meu centro de rede de educação Uma vez que você está aqui para brincar Vá para o prédio central Com o status dos Smiley Critters Há uma entrada embaixo dele Com o sinal de acesso restrito Vou abri-lo para você Assim como eu embora a cabana Não tem energia Procure por tomadas próximas Conecte-a Eita, mano Galera, ele vai ter que ir lá na sala Onde tem alguns corpos Dos Smiley Critters E um deles vai ser usado Para colocar no Dog Day Ó, ligou ali, né? Tá fazendo a teste Parece Among Us Ó, pegou o amarelo Não é amarelo, né? Boa Agora só falta o verde Colocou o verde Ok Colocou o verde Olha O trem vai funcionar? Será, mano? O trem? Ó, passou para o outro lado Ligou ali a alavanca Legal Vamos dar uma volta Certo Olha, galera Agora ele entrou ali dentro do trem, mano Vamos ter que ir lá Onde tem os Smiley Critters Será que vai ser agora Que vai aparecer O Huggy Wuggy Pesadelo? Eita Uou Olha, doidos Os Smiley Critters Zumbis Ah, faça alguma coisa Brincadeira Você queria Essas piadas Mano Galera Apareceu aqueles Smiley Critters ali Zumbis Só que eles Não ficaram malvados Eu acho que o Mr. Delight Deve ter consertado eles Mano Ó, pensei Pouco Playground Olha, doido Ali tem algumas estátuas Dos Smiley Critters Ali embaixo, ó Dá pra ver, galera Que tem ali, ó Parece uma cabeça Da Crafty Corny Também Olha Tá aí, ó O Pig Pig Ah, não, mano Galera Esses estátuas aí São dos Smiley Critters Rejeitados Olha É misturado com eles Um, vai dar todas as respostas Passamos por muita coisa Mas o que quer que esteja nos esperando Lá embaixo Sempre mantenha sua cabeça A calma Estamos quase Estamos próximo O destino É o prédio central Dos Smiley Critters E ali nos guiará Os subterrâneos Os níveis subterrâneos Vamos juntos Vamos ficar juntos Ele falou Vamos ficar juntos Ok Espere Ali esteja Cuidando de nós Você está pronto Vamos nos cuidar Galera Aqui esse Miss está ajudando O Mr. Delight Junto com a Poppy Você está pronto Vamos nos mudar Desceu ali Naquela área Olha Olha mano As estátuas dos Smiley Critters É não Galera Eu pensei que ela era uma cabeça Mas não é não É só um letreiro Ó Entrou ali nessa área Certo Desceu para baixo Cuidado player Tem que ter muito cuidado Velho Porque a qualquer momento Pode ter uma Jumpscare aí Ó Entrou ali embaixo Você está A primeira porta À esquerda Certo A primeira porta À esquerda É onde tem um laboratório Mas ele tem que ligar Ali o quadro Né Perto Está trancado Tente encontrar a chave Provavelmente Está em algum lugar próximo Certo Ele vai ter que encontrar a chave Né Já sabemos disso Parece que tem um cartão ali Ó Mas ele tem que achar a chave Para abrir aquele Aquele quadro de energia Play passou por aí Agora vai entrar nessa porta Certo A chave está por aí Será? É meio que uma sala de reunião Não está aí a chave Tem meio que um bonito ali Ó Com várias cores Sim Eu vejo A sala do chefe Experimente esse roxo Vermelho Amarelo Azul Funcionou Uou Chegou Pronto Ele chegou na sala do chefe Galera Eu acho que a chave está aí dentro Olha Ele está aí Achou a chave A chave com Aquela parte vermelha Você achou Bem feito Ah Não de novo Todas as minhas câmeras Estão Quebrando Uou O Kiki Chicken O que? Não Espera todos Estão marcados Como meu amigo E vocês são muito insuportantes Eita maluco O próximo Eu adoro Eu vou caçar vocês Mano O Kiki Kid Está atrás do player Corre player Quebando Certo Comecei A gostar disso Vocês não vão escapar Volte aqui player Você não pode correr Pronto Ele ficou preso ali Atrás da porta Persegui Persegui aquela coisa Chutando Aquela galinha chata Assassinou Nossas criaturinhas Ele vai pegar Todos aqui Espera A Kissy Missy A Mr. Sir Delight Temos que sobreviver Você está aí Você vê o Mr. Delight Nas câmeras Não consigo ver Você precisa ir na porta Para desligar Galera O player Mano Ele perdeu ali O Mr. Delight Ele tem que desligar Lá algum quadro Para ajudar o Mr. Delight Só que o Kiki Chicken Está bem próximo dele Mano A porta O protótipo O mais rápido possível Também precisa Da nossa ajuda Temos que passar Espere Você ouviu? Uau Mano Que legal Galera Velho O Kiki Chicken Apareceu E vocês viram Na hora que ele pegou O corpo do Dog Day Galera Ele pegou Mano E nós temos que Encontrar esse corpo Galera Para colocar No Dog Day Então velho Vamos ir atrás Do Kiki Chicken Porque agora O Huggy Wug Pesadelo E o exército De Smiling Critters Vai aparecer Olha só Ó O player está ali embaixo Parece que ele está No porão Maluco Ó Tocou o telefone Certo Oi Alô Eita Acendeu a luz Ó Galera Tem alguma coisa Lá no fundo Ó O Bubba Bubba Fante Tem que salvar Olha doido O Dog Day Espacial É legal Mano O Dog Day Ali com a roupa De astronauta Olha ali Os outros Smiling Critters Rejeitados Galera Comenta aí Agora qual Smiling Critter Você mais gosta Comenta aí Que eu deixo o coração No seu comentário O que eu mais gosto Galera É do Dog Day E do Cat Nap É os dois Smiling Critters Que eu mais gosto Né Só que agora Olha só O Huggy Wug Vai aparecer Só que é o Huggy Wug Pesadelo Ligou ali Ó O Hope Hope Scott Também é legal Cat Nap Não tem botão Bob Bubba E o Pink Pig Pink Pig Já foi vencido Ok Olha Tem uma tubulação Uma tubulação aí Certo Eita Pega Galera Olha só Aquela cara Que tá ali Atrás Mano Assustadora Velho Parece até Galera Lembra muito Os Orfeos De Gartney Of Bambam Que ele sempre Aparecia ali No escuro Parece até Com ele Olha Finding Finding Online Que será Que quer dizer Isso mano Velha Dá impressão Galera Que aquele bicho Ali ele vai Se mexer Véi Ó Acendeu Mano Essa É Essa luz aí Que o player Coloca É massa Ilumina Não é nada Deve ser só Um papel Grudado na parede Mano Alguma coisa Me diz Galera Que ele tem que Entrar ali Dentro daquela Tubulação Ó Ó Ó Olha Olha O Huggie Wugg Pesadela Apareceu Eita Eita Galera Sempre nas canela Sempre nas canela Porque o Huggie Wugg Tá vindo Vai player Mete o pé Então pega mano A horda De Smiley Critters Está vindo ali Olha só Parece até galera Um monte de zumbi Smiley Critters Que está aparecendo Mano Olha o tanto Tá pega doido Velho Eles estão descendo ali Eu acho que é As peluças Dos Smiley Critters Olha Tudo caindo ali embaixo Tá pega Player Desce 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 com tudo Desce com tudo Eu falei galera Que ele tinha que Entrar naquela Tubulação Falei pra vocês O Huggie Wugg Pesadela Apareceu E ele vai descer Aí embaixo Olha lá vem ele Ele está vindo Velho Mano Eu acho galera Que é ele que está Jogando todos esses Smiley Critters Por aí O Player está colocando Luz Ok Está descendo lá Para baixo Vai chegar lá No ponto final Está enchendo tudo Certo Vai player Desce 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 Desceu 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 Mano Só que aí galera É dentro Sem saída Mas eu achei Eu vi uma saída Do outro lado Olha ali do outro lado Tem uma porta Eu não sei o que É que ele está esperando Ele está esperando Que o Huggie Wugg Pesadelo Apareça Ó Está descendo Está doido Os Smiley Critters Estão caindo Ainda Não para de cair Velho Ó Colocou luz Ali Colocou luz Será que o Huggie Wuggie Pesadelo Vai descer por aí Eu acho que não Mano Eu acho que não O Player está subindo De volta Só que ele não consegue Porque está caindo muito Tem uma porta Ali do outro lado Ó Ok Ó Eu falei mano Desde o começo Que eu falei galera Que tinha uma porta Ali do outro lado Ó Miss Delight Olha mano Está ali ela doido Galera Vocês viram A Miss Delight Ali andando Cuidado com o Jump Scary É a professora do mal A professora maldita Olha doido Ela parou Eita Não Deu ruim Deu ruim doido Ela olhou para trás O Player pegou a bateria Colocou na porta Para ela não entrar Passou Ah não mano Tirou a bateria Ó Ó Ó Olha só A professora do capiroto Lá vem ela Lá vem ela Ela só não pode correr Mano Se ela correr Deu ruim Se ela correr Deu ruim Passou Ó Tem mais bateria ali Ó Eita Hank Hank Pesadelo Voltou Ele está chamando Não Não vou não Não vou não Sai para lá Hank Hank Pesadelo Ó Desceu Galera O Hank O Hank Ficou chamando Assim Só que nós Não vamos não Galera Ele quer Destruir o Player Mano Não 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 Vamos não Vamos assim Velho Um monstro chama E a pessoa Vai Né Ah Que Mano Vocês viram A Jump Scary Da Miss Delight Tô Pega Vem Silêncio Galera Silêncio Não Não pode Mano A Miss Elight Tá aí Ó Iluminou Certo Vai descer Ok Opa Não faz isso Player Você assusta a gente Com essa luz aí Batendo na parede Vai Ilumina Ficou escuro Não Ficou escuro Bicho Ficou escuro Ah Voltou pra outra área ali Ó Olha Outra mão Head Is fun Ah Apertou no botão Não tinha nem botão Craft Corn Inovações Bubba Bubafante Ó Iluminou tudo Ele tem que pegar essa mão aí Ó Não Pega ali Play Ali Ó Pegou Pronto Galera Essa mão aí Ó É uma mão com garra Parece as garra do Wolverine Eu acho que isso é pra usar contra a Miss Delight Hein Olha Pegou o boneco do Hugwug Quem gosta do Hugwug Comenta Hugwug Ele é muito legal Eu gosto dele Do Hugwug Ok Hopp Chega nessa área aí Ó Olha Bubba Bubafante Kicking Ticking Catnap E o Dog Day Ficou tudo escuro Certo Certo Olha Catnap Catnap É amigo Não O Catnap Pesadelo Não é não Catnap É seu melhor amigo Catnap Is your friend Olha Bem-vindo Um Um mais dois É igual a quanto Galera Quanto é um mais dois Quem souber Comenta aqui embaixo Deixa o like Pra eu saber Que você comentou Chegou ali na área Tem algumas portas Parece um olho Get some Hugwug Tá dormindo Será Se ele tem que colocar O Hugwug aí Olha Aquela máquina Ah não Velho Mano Será Se o Hugwug Vai ser colocado Naquela máquina Ele soltou O Hugwug Essa outra máquina Tem algumas baterias Ele tem que ligar Ele tem que ligar Essas máquinas aí Velho Com certeza Vai voltar lá Pra área De novo Press button Não tem nenhum Botão aí Ele vai Entrar na porta Ah mano Eu pensei Galera Que ele ia chegar ali Onde está o Hugwug Pesadelo A Miss Delight Mas galera Vai ter a continuação Do Kicking Chicken No vídeo de amanhã Então não perde Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sino Pra você ser notificado Quando sair a continuação Do Kicking Chicken Vamos ter que salvar Vamos ter que salvar O Dog Day Então eu te espero No próximo vídeo Bate aqui Valeu É nóis E fui Pesadelo E aí